A Universidade Federal do Paraná é referência para a educação no Estado. É local de formação para professores que atuam no ensino fundamental e médio. Foi uma das instituições pioneiras no Brasil a implantar as cotas e também fomenta a inclusão, abrigando um dos cursos de letras-libras mais bem avaliados no Brasil. Realiza dezenas de ações de apoio aos estudantes com fragilidade social, intercambistas e refugiados. 48 segundos é pouco tempo para falar de quanto a universidade pública é importante, mas serve para chamar a sua atenção para os 48 milhões de reais que podem ser cortados do orçamento da UFPR se não agirmos. A universidade é de todos, e todos juntos precisamos ser a favor da educação, da cultura e da ciência no Brasil.